A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou sair. Vamos lá. Churro com o churro? Não. Buera aí? Não. A ver. Churro com o churro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tcha que tem que tirar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Se inscreva no canal. Obrigado.